Música Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta terça debatendo a criação no Rio de Janeiro de um dossiê de refugiados. A ideia da deputada Dani Monteiro é que sejam elaboradas estatísticas periódicas sobre os refugiados atendidos por políticas públicas do Estado. O intervalo entre a divulgação dos dados não pode ser superior a 12 meses e deve conter informações como a nacionalidade, raça, cor, gênero e data de início do atendimento. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Aqui no Brasil, quando nós oferecemos esse aporte, esse asilo humanitário, é preciso que a gente tenha políticas para acolher, para dar trabalho, para, de fato, integrar esses imigrantes, esses refugiados à nossa sociedade. Então, garantia de políticas de assistência social, de empregabilidade, bem como de escolarização e capacitação para a juventude é fundamental. Só que para construir tudo isso, a gente precisa ter em mente quem é o público-alvo, ou seja, quantos imigrantes tem no nosso Estado, de quais comunidades, qual é a situação econômica de moradia dessas pessoas. Para que a gente possa ter em mente isso, até para a produção da política pública, o dossiê é um primeiro passo para a gente construir políticas públicas aqui no nosso Estado. O Programa Estadual de Vacinação contra o HPV pode ser estendido para a população do sexo masculino. A proposta do deputado Atila Nunes altera a lei que já prevê a vacinação para o público feminino. O parlamentar ressalta que, mesmo sem o aparecimento dos sintomas, o homem infectado pelo HPV pode transmitir a doença se tiver relações sexuais sem o uso de preservativos, podendo desenvolver câncer, assim como ocorre com as mulheres infectadas, que podem desenvolver câncer de colo do útero. O projeto foi aprovado e retorna para mais uma votação. Também pode ser alterada a lei que estabelece normas básicas de segurança para o funcionamento de pistas de karting door. A nova proposta prevê que as regras passem a valer para pistas abertas e fechadas. Pilotos que descumprirem normas de segurança previstas na lei ou no regulamento dos organizadores locais deverão ser desclassificados da prova e retirados da pista sem direito à devolução de qualquer valor pago. Entre as regras, fica estabelecido também a necessidade de proteção metálica do motor, isolando de qualquer contato com o piloto e o seu assento. Pilotos com cabelo comprido só poderão pilotar com o cabelo preso e para dentro do macacão. Também é necessário a proteção de pneus em toda a pista e de forma reforçada nos pontos críticos de alto índice de derrapagens e acidentes. A proposta do deputado Márcio Canella recebeu oito emendas e retorna para a análise das comissões. Programas e projetos apoiados pelo FECAM, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, devem destinar de 1 a 5% do total de recursos aprovados para a educação ambiental. De acordo com a proposta do deputado Carlos Mink, podem ser financiados pelo FECAM, cursos de formação continuada em educação ambiental para professores da rede pública estadual, capacitação de agentes multiplicadores de boas práticas ambientais em comunidades e campanhas de informação ambiental, entre outras iniciativas. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Não adianta dizer que é necessário mudar o comportamento, tem que ter recurso. Sem recurso não há educação ambiental e sem educação ambiental não há mudança de comportamento. Por outro lado, havendo educação ambiental nas escolas, esses estudantes vão influenciar seus pais, vão dar dica de reciclagem, vão falar da biodiversidade, vão falar do clima, vão falar de energia renovável, isso é muito importante. A escola virá um centro difusor de ideias sustentáveis. Operadoras de telefonia móvel poderão realizar campanhas informativas de combate ao abuso e a exploração de crianças e adolescentes através do envio de SMS. Os clientes que não quiserem receber essas mensagens poderão solicitar o cancelamento, que deverá ser feito em até 24 horas pelas operadoras. Essas mensagens serão enviadas duas vezes ao dia, durante o mês de maio de cada ano, que é o mês de combate ao abuso e à exploração infantil juvenil. O projeto da deputada Lucinha foi aprovado e segue agora para a análise do governador. E o Poder Executivo pode ser autorizado a criar um programa de telemedicina para gestantes durante a pandemia de covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado deve oferecer atendimento virtual com especialistas em ginecologia e obstetrícia para diminuir o fluxo de pessoas e o risco de contágio nas unidades básicas de saúde. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e retorna para mais uma votação. Escolas estaduais podem passar a ter grupos de prevenção à gravidez na adolescência. De acordo com a proposta da deputada Tia Ju, as atividades que serão direcionadas para alunos do ensino médio poderão contar como extracurricular e serão coordenadas por professores ou profissionais da saúde. O texto foi aprovado e precisa passar por mais uma votação em plenário. Eu ando muito dentro das comunidades. A gente vê meninas de 12, 13 anos, já grávidas, sem ter noção mínima do que é uma gravidez e do que é cuidar de um bebê. Então, se a gente trabalhar com a informação e com a orientação no foco da prevenção, a gente vai estar cuidando tanto das adolescentes como dos seus futuros filhos, porque elas vão evitar gravidez que vão trazer prejuízos até para os seus corpos mesmo, porque a gravidez na adolescência também é muito prejudicial, tanto para o corpo físico como para a saúde mental, muitas das vezes, da adolescente. Música Música Obrigado.